Por causa dos salários atrasados, o paciente diabético chora, porque diz que desde ontem pede que troquem o curativo do pé machucado. Eu estou correndo risco de perder o outro dedo, isso não é o problema. O problema é que eu seja tratado, que nem gente me jogou aqui nesse corredor e eu estou abandonado. A mulher disse que não vinha fazer o curativo. Temos família, eu só tenho uma netinha que é a minha vida. Eu quero voltar com vida para casa.